E a gente abre esta edição mostrando a cronologia exata da ação da quadrilha durante o assalto à transportadora de valores no início da semana em Aracatuba. A forma organizada dos grupos chamou atenção até da polícia. Por meio de câmeras de segurança é possível acompanhar a cronologia do assalto que abalou Aracatuba no noroeste do estado de São Paulo. Cerca de 30 homens participaram do crime que deixou duas pessoas feridas e um policial civil morto. A ação dos bandidos começou no início da madrugada de segunda-feira. De acordo com a polícia, a quadrilha seria formada por quatro grupos, atuando ao mesmo tempo em uma ação planejada. Treze veículos foram usados no crime. Imagens obtidas pelo SBT Interior mostram o que pode ser o começo da ação. Faltando menos de 15 minutos para uma da manhã, cinco carros passam em fila pelas ruas do bairro, onde fica a empresa-alvo dos bandidos. Poucos minutos depois, a uma em ponto, outros três carros estacionam 300 metros do prédio. O relógio da câmera marca meia-noite, mas pelo horário de verão já é uma da manhã. Um homem atravessa a rua e conversa com os motoristas. Em poucos segundos, o caminhão carregado de explosivos se une ao comboio. Os veículos seguem em direção à Protege. Cerca de seis minutos depois, outra câmera flagra os bandidos, que agora estão a pé e vigiam a rua. Ao mesmo tempo, o comando de policiamento, que fica no mesmo bairro, é cercado. Diversas viaturas aparecem nesse vídeo chegando ao local, pouco antes dos criminosos incendiarem dois caminhões nas ruas, que dão acesso ao batalhão. Houve intensa troca de tiros. Com o quartel às escuras e sem a ajuda do Copom, o centro de operações da Polícia Militar, os policiais passaram a se comunicar por celulares. O CPI está cercado com dois caminhões pegando fogo, um de cada lado. Tem bandidos do lado de fora segurando nós aqui dentro. Eles estão atirando de fuzil. E estão provavelmente aí na esquina e dentro da escola Francisca. Enquanto isso, bandidos também utilizam outro caminhão para bloquear a rodovia Marechal Rondon e impedir que reforços policiais cheguem de outras cidades da região. Tudo travado, galera. Tudo travado, travado, travado. Não passa. Tem que voltar. Parte da quadrilha vai então até a sede da Protege. São 1h15 da manhã. Moradores do bairro relataram ao menos quatro explosões que destruíram o prédio. O grupo ficou cerca de 40 minutos no local. O início da ação foi flagrada por um motorista. Nossa senhora! É um monte de tiro. Meu Deus do céu. Nossa, mano! Explodiram tudo aqui. Meu Deus do céu! O que foi isso, mano? Nossa senhora! Nós estamos numa casa que fica nos fundos da Protege. Do outro lado dessa parede aqui já funciona a empresa. Quem mora aqui é a Márcia com a família. Márcia, foram momentos difíceis. Você acordou logo nos primeiros tiros? Assim, eu estava dormindo. Aí meu esposo me chamou, né? Eu acordei bastante assustada. Aí ele estava chorando. Eu também comecei a chorar. Aí a gente colocou um colchãozinho ali, solteiro de espuma, naquele local ali. Aí deitou eu e ele e o neném. Só que o neném ficou bastante abalado, né? Muito assustado. O coração dele batia muito forte. E ele chorava bastante. Parecia que os tiros, as explosões, estavam saindo dentro de casa, né? E assim a gente não podia sair por conta dos tiroteiros, né? Que estavam tendo muito forte. Durante o assalto, a maior parte dos criminosos, que não estavam na empresa, se concentrou nessa esquina, a 100 metros do quartel. Daqui, tiros eram disparados em direção aos policiais. Foi neste cruzamento que o policial civil, André Ferro, foi morto pelos bandidos. Perto do local, já mais próximo a Protege, outro grupo ameaça motoristas que passam pela rua. Os homens estão armados com fuzis e usam capacete, colete e máscara. Ao verem a movimentação, alguns motoristas voltam de ré. Outros, que não percebem a ação criminosa, são recebidos a tiros na rua. Os ladrões ainda atiraram nos postes de iluminação e na câmera de segurança que registrava a ação. Depois do mega assalto, a Protege chegou a retirar o restante do dinheiro que ficou na empresa e levou para outra sede. Mas não foi só a empresa que teve prejuízos. Algumas famílias que moram na região também estão sentindo no bolso, com carros e casas destruídos. A defesa civil condenou a estrutura de apenas uma residência vizinha ao prédio. Mas o quarteirão inteiro de casas registra prejuízos. Até agora, pelo menos quatro pessoas já fizeram boletins de ocorrência por terem sido vítimas dos danos nas casas provocados pelo assalto. A geladeira não funciona, o fogão explodiu, a mesa partiu em quatro, só sobrou o suporte dela aqui em pé. A sensação é do que você lutou 30 anos e em 40 minutos destruiu tudo, você viu que eu perdi três veículos, perdeu a casa.